Oi gente! Olá pessoal, hoje nós vamos abrir essa caixa aqui ó, da água de cheiro. Então a Andrea tá aqui com algumas fragrâncias. Uma cola, uma colinha é essa aqui. É porque é novo pra gente, então a gente tá aprendendo. Música Então calma, né? Então a gente tem a sacolinha. Uma só. É, uma só. Esse é o tamanho... P. P. Da água de cheiro. É bonita essa cola, gostei. Nossa, e esse? Esse daqui é... deve ser assim mesmo que se pronunciei em 1920. Deve ser, né? É. Então, ó. Será que foi quando nasceu a água de cheiro? Não sei. Ele é... lembra muito o Lily. Nossa, o vidro é lindo. É bonito. Esse lembra o Lily. Aí, não vai até jogar passar os outros. Né? É, verdade. Então, 1920 lembra bastante o Lily. Esse eu não sei pronunciar o nome. Então, pula aí. Não tem tempo pra depois. Vamos ver o que vocês sabem. Dizem que eu vou deixar assim que já vai ser sempre. Sex Atractive. Já joga qual que ele é. É... esse é o MEN? Esse é... qual que é esse? É... 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 é EGEO. EGEO MEN. Vamos ver. Acabou de novo. É, lembra também o... A embalagem do EGEO. Nossa, vamos agora fazer aquela mistureba, né? Lembra bastante. Bem... Bem... Então, lembra de eu e vocês tentaram não deixar pro gosto. É, mas não é, irmão. Ele me falou como que se pronuncia, mas eu esqueci. Tá, deixa eu tirar isso. Lily Gold. Esse... é... Florata Gold. Qual que é esse? Então, vamos abrir. Tá com pressa? Deixa eu abrir. Não, vou olhando as embalagens que eu pode ver. Tem um perfume importável que tem um vidro bem parecido com esse daqui. Não sei se é do... Narciso Nazareno, uma coisa assim. Eu acho que ele é um pouco mais suave. Mais suave, sim. Que o Gold. Então, é o... Relique Gold. É o Florata Gold. Aí tem esse Obelix Skinuit. Deixa eu ver o que ele me lembra aqui. Isso. É o Glamour. Um Glamour. É o Florata Gold. Ai, o Florata é bonito. É o Florata é bonito. E o perfume que é o... É... Ai, gente. Eu vi esse perfume hoje na loja. Ou... Hoje? Eu já lembrei de outro. Qual? Ele tinha... Ai, que maravilhoso. Como é aquela marca que a gente falou de vender? É, então essa é a minha conta, tem que lembrar o nome. A Éssica, a Lebel. A Lebel tinha um vidro bem parecido com esse, mas tem um perfume Atenas. Ele é importado, ele lembra muito. O vidro é idêntico. É o mesmo vidro. É, o da Atenas eu não reparei ainda. É o mesmo vidro. Tem masculino e feminino. A gente tem uma peça dele na loja. Deixa eu passar em você. Esse é qual? Esse é o Lomu. Hum, é bom? É, gostei. Né? Eles tem um... Ai, um fundinho assim, meio amadeirado. Uma madeira leve. E esse, né? É, esse que eu não sei como você acha. Bisericórdia. Catwalk, é esse? Catwalk. Olha, bilíngue. Né? Tá achando que... Então esse aqui é o Catwalk. Catwalk, é verdade. Mas o Catwalk, ele não é bem da... da água de cheiro. Ele é da... Não, não. Ele é, ó. Ele é importado. Ele é da marca Fórum. Ah, meu amor. Então tá aí já uma diferencinha. Porque a Catwalk, eles vêm com vários perfumes importados também. É, bem padrão Fórum mesmo. O vidro vem em você, né? Porque eu já tô... Eu gosto de passar bastante. É, não, já me dá uma, vou rifar. Pra quê? Eu gosto de passar bastante. Tem um docinho no fundo. Ah, eu gostei dele. É, gostoso mesmo, não. Só esses, né? Ele é... Ele tem um docinho, mas ele tem um cheirinho de limão. Ai, que delícia. Eu não mostro esse ainda, né? Legente não. Não, ele sabe. Ah lá, e depois é o que só fez sabe. Você que já tirou da caixa e já enfiou ali. Obrigado, né? Tá vendo, gente, uma ideia? É chata. Ah, então tem o legente. É o celular do Dimitri. Vamos ver. Tem que passar no T. Eu já tô cheio. Hum, mas esse aqui é bom. Fora? Aham. É mesmo, ficou gostoso. É, uma delícia. Ai, que lindo. Bonito o vidro, a tampa, ó. Muito bonita. Não tem cameraman hoje? Olha a tampa. Eu quero passar em mim. Nossa, lembra? Lembra bastante. Lembra muito o Dimitri mesmo. A tampa, ela... Se o Robson fosse um cliente da loja dele mesmo, ele ia falência. Toda vez que viesse experimentar um perfume novo, porque ele ia tomar um perfume, gente. Como é que tem que fazer? É uma só? É uma só, menina. Não é uma só. Pensa assim, 10 clientes igual você aqui por dia. É assim, tem que ser longe. Só. É. Aí eu faço assim. É. 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 Meu Deus. Beleza, vou dar um recado aqui então pro pessoal. Gente, se você se interessou aí pela água de cheiro, apesar que eu postei o catálogo já no vídeo anterior e muitas pessoas, ah, como é que eu faço pra revender, como é que eu não faço? Vamos fazer o seguinte, deixa o seu telefone na descrição do vídeo aí embaixo, nos comentários, que uma pessoa responsável da água de cheiro vai entrar em contato com você. Ele me passou que, indiferente de qualquer lugar do Brasil, ele manda água de cheiro, ele entra em contato com vocês. Certo, pessoal? Então é só deixar o comentário aí, né, Dé? Sim. André estava comigo no recebimento da caixa e ele disse, se quiser vender qualquer lugar do Brasil, pode deixar o telefone que ele entra em contato com você. Certo, pessoal? Então, beijo pra vocês e feliz água de cheiro. Beijo, gente. Eu tô falando até feliz água de cheiro. E aí E aí E aí